Parabéns Milena, que o Felipe seja bem vindo Parabéns Milena pelo nascimento do seu filho Felipe Que Deus dê muita saúde a ele e a vocês todos E curtam bastante, a melhor parte de nossas vidas É curtir nossos filhos quando são pequenos Oi Mi, parabéns Mi Deus abençoe você Que essa criança venha para alegrar o seu lar Parabéns viu, beijo Muita saúde para o Felipe aí, para você e para o seu esposo Oi Milena, parabéns hein Diz aí para o Felipe que ele é muito bem vindo hein Desejo a ele toda a felicidade do mundo Que Deus abençoe vocês, tudo de bom, beijos Voa coração, a minha força te conduz Que o sol de um novo amor em breve vai brilhar Vara escuridão, vai onde a noite esconde a luz Clareia seu caminho e acende seu olhar Vai onde a aurora mora e a cor do mundo dia Colhe a mais bela flor Que alguém já viu nascer E não esqueça de trazer força e magia O sonho, a fantasia E a alegria de viver Vem Felipe Parabéns Milene, felicidade, você merece, parabéns Parabéns Mi, que o Felipe seja bem vindo Parabéns Milene, que você seja feliz com a sua criança Mais uma criança que vem vindo hein Parabéns Milene, que o Felipe seja bem vindo Beijos Milene, parabéns Felicidade para você, sua família Mais um herdeirinho aí Com toda a garra, toda a felicidade do mundo para vocês Voa coração, que ele não deve demorar E tanta coisa a mais, quero lhe oferecer O brilho da paixão, pede a uma estrela para emprestar E traga junto a fé, no novo amanhecer Parabéns Milene, pelo seu filhinho, pelo Felipe Muita saúde, paz, amor, sucesso Tudo de bom nessa nova etapa da sua vida Parabéns Ellen, beijos O grande dia chegou Deus abençoe vocês E que acompanhe essa hora tão esperada Seja bem vindo Felipe Parabéns Milene, que o Felipe seja muito bem vindo É mais um santista para nós Parabéns Milene, tudo de bom para você e para o bebê Muitas felicidades Beijo, Emília Oi Milene, felicidades Que o Felipe traga muita felicidade para você Muita saúde e muita harmonia para sua família Beijos Com vidas nuas cheias, mingo anticrescente E de onde se planta a paz Da paz quero a raiz Em uma casinha lá onde mora o sol poente Para finalmente a gente Simplesmente ser feliz Com vidas nuas cheias, mingo anticrescente E de onde se planta a paz Da paz quero a raiz Em uma casinha lá onde mora o sol poente Para finalmente a gente Simplesmente ser feliz E de onde se planta a paz Simplesmente ser feliz